salve salve galera seja bem-vindo ao nosso canal Crise Calangames quem puder deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores hoje eu tô trazendo para vocês mais uma gameplay desta vez aqui Free Fire né estamos jogando aqui BR ranqueada modo solo beleza tomara que eu não morra muito né vou pular a lago aqui sempre morrer só uma vez mesmo né então vamos embora desce logo meu filho você é doido aí e garoto vamos pular aqui seja bem-vindo-se em casa muito obrigado pela ajuda também temos disponível aqui nosso seja membro tá por apenas 2 reais 99 ao mês você vira patrocinador e ajude aí nosso canal vamos lá 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 a SCAMARALITA canção a música será colocar a cabeça aquele to rättinho acertado em maintaining Vamos lá. A bala já tá com medo por aí já, hein? Vamos já. Perdeu o CPF. Tem alguém de carro por aí, né? Tô escutando aqui o barulho. Tô escutando aqui. Cadê os camaradas, irmão? Tô escutando aqui. Ah, pra casa do chapéu, mano. Ai, caracolos. Tomei na jaca. E lá, vamos lá em busca aí. A primeira já tomei uma chicotada, né? Vamos ver agora. Você é doido, mano. Tomei na jaca. Tomei na jaca. Tomei na jaca. Tomei na jaca. Vamos lá. Por enquanto tá tranquilo, né? Na primeira vez que eu me toquei lá em cima, acabei morrendo. Me toquei lá em cima. E aí E aí Caraca, pô, tá de brincadeira, hein? Tomei na jaca, mano.